Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Alain e vou camanhar com vocês nesse percurso. O tema de hoje, o conjunto dos números inteiros relativos. Na última aula, retomamos quem são os naturais, que são nossos números usados para contagem e introduzimos os números negativos. Onde a gente vê eles, para que eles servem, qual a utilidade? Bom, os números inteiros são os números positivos, negativos e também o zero. O zero não é nem positivo, nem negativo. E esses números formam os conjuntos dos números inteiros, indicado por z. Porque os números inteiros são infinitos, tanto negativo quanto positivo. Por que relativos? Observe que eles formam uma sequência. Começando no negativo, lá no infinito, ele vai sempre diminuindo. Chega no zero, vai aumentando o meu zero como ponto de referência. Observe também, todos os naturais estão dentro dos inteiros. Os naturais estão contidos, estão dentro dos inteiros. Sempre que um conjunto tem todos os elementos dentro de outro conjunto, esse menor está contido no maior. subconjuntos, retomando o fato dos naturais estarem dentro dos inteiros. Se os naturais estão dentro dos inteiros, ele é um subconjunto. Além dos naturais, temos outros subconjuntos, os inteiros. O Z asterisco são chamados inteiros, não nulos. Ó, os negativos, positivos, cadê o zero? Esse asterisco tira o zero do conjunto. E inteiros, não negativos, inteiros, não negativos. Muita gente vê esse mais aqui e pensa. Inteiros positivos, está errado. São inteiros, não negativos. O zero está junto. E os positivos. O mesmo vale para os inteiros, não positivos. Ou seja, são os negativos e o zero. Agora sim. Inteiros positivos. Asterisco tira o zero. Positivo. Apenas os positivos. Inteiros. Negativos. Negativos. Sem o zero. Reto numérico. Até o momento. Vocês aprenderam. A partir daqui, certo? Na última aula, vocês viram com os negativos. O que é que nós temos aqui, ó? Dentro dos inteiros, estão todos os naturais. É verdade isso? Ó. Todos os naturais, dentro dos inteiros. Os inteiros são infinitos. Para frente e para trás. Como assim? Meu zero é a origem. Para trás, são infinitos. Para frente, infinitos. Então, os inteiros são infinitos. Para um lado e para outro. Então, os naturais fazem parte dos inteiros. Observem. Observem. Posições relativas. Sempre do menor para o maior. Zero ponto de referência. Na última aula, eu comentei sobre opostos. Certo? Aqui. Sempre que o número tem a mesma distância do zero. São opostos. Três. Três para cá. Três para lá. Três. É o oposto. De menos três. Consequentemente. Menos três. É o oposto. De três. Amplitude térmica. Na última aula, comentamos sobre temperaturas positivas e negativas. O que é amplitude térmica? Térmica. Ah. Vocês já devem ter visto. Em. Quando comentam-se sobre temperaturas. Máxima e mínima. Eles falam. No dia de hoje. Teremos máxima. 27 graus. Mínima. 18 graus. Qual que é a amplitude? É a diferença. Entre máxima e mínima. Máxima. 27. Menos. Mínima. 18 graus. A amplitude. 9 graus. Qual seria a amplitude aqui? Do 10 até o menos 10. Quanto que eu ando? 10. Até o zero. 10. Até o menos 10. Eu andei. Mais 10. Portanto. Essa amplitude. Seria. 20 graus. Outros exemplos. Opa. Outro exemplo. Do menos 5. Para o 7. Menos 5. Até o 7. Quanto que eu andei? Do menos 5. Até o zero. 5. Do zero. Até o 7. 7. 5 mais 7. 12. Montreal. Que nada. Mínima. Menos 3. Máxima 2. Do menos 3. Do zero. 3. 3. Até o 2. 5. Washington. Mínima. Menos 1. Máxima. 10. Do menos 1. Ao zero. Andei 1. Até o 10. 11. Ok Se eu tivesse apenas Negativos Do menos 7 Até o menos 2 Quanto que eu andei? Menos 7 O 2 5 Nosso resumo então Quem são Os números naturais Relativos São os positivos Negativos E o zero Quem que é um subconjunto? É um conjunto Que está dentro De um maior Subconjunto e dizer São Não negativos Não positivos E assim por diante Retanumérica São aqueles que vai Negativo Em sequência Zero Positivo A função do zero Na retanumérica Ele é o ponto De referência Comparação Pela Etonumérica Vamos voltar aqui Qual que é maior? Lembra a última aula? Menos 5 Ou menos 2 Maior Sempre Quem está mais Para cá Portanto Essa foi nossa aula de hoje E aguardo vocês Na próxima aula Tchau 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 Tchau